Olá, muito boa noite. A proximidade da Páscoa, a data que é celebrada pelos cristãos e pelos judeus, nos traz a reflexão sobre vários símbolos também do cristianismo e de como esses símbolos influenciam a nossa sociedade. E hoje, aqui no Debate TVE, vamos falar sobre esses temas e também sobre a negação dessas, sobre essas crenças, sobre a fé e a razão. Estamos recebendo aqui no estúdio da TVE o Frei Luiz Carlos Suzin, que é doutor em Teologia, professor da PUC. Também recebemos hoje Francisco Marshall, que é doutor em História e professor da URGS. E você também é o nosso convidado, você participa através do WhatsApp. O WhatsApp aqui do Debate TVE é 984-5163-52. Participe, por favor, à vontade. Boa noite, bem-vindos a este espaço. Boa noite, Ana. Começando pelo senhor, Frei Suzin, esses símbolos todos trazidos na Páscoa, o que significam na sociedade hoje para os cristãos? Bom, tem símbolos que são muito antigos e tem símbolos que foram criados ultimamente. O ovinho de Páscoa, o coelhinho de Páscoa, isso tudo é coisa folclórica mais recente. Agora, existem alguns símbolos muito antigos. De modo geral, um dos símbolos que está presente sempre é o da luz, que é um símbolo religioso bastante presente em toda a religião. Eu acho que o mais interessante é que essa festa é uma das mais antigas que nós conhecemos. É uma festa lunar, isso significa também que ela tem muita idade, que se situa no Egito antigo e, nesse sentido, a Páscoa judaica é não só anterior, mas para compreender a Páscoa cristã é preciso compreender melhor a Páscoa judaica, porque a Páscoa cristã é uma releitura a partir dos acontecimentos em torno de Jesus, da morte de Jesus e do que se passou com Jesus, daquilo que os cristãos professam, mas o símbolo da luz, da água, do fogo, que são símbolos fundamentais aí, da refeição, que para nós se torna a Eucaristia, ela vem da Páscoa judaica. E a própria palavra Pésar, que pode ser passagem, pode ser salto, o pulo, ela está ligada à lembrança do povo no Egito e à sua saída através do Mar Vermelho. Mas, antes de tudo, através daquela narrativa de que um anjo salta por cima das casas dos judeus para salvá-los da morte, quando espalha a morte pelo Egito. São narrativas muito fortes, mas são narrativas de morte e de vida. E a Páscoa é isso, é morte e vida, tudo misturado. E todos aceitos, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Fundamentalmente, sim. Mas é claro que depois cada tradição tem a sua própria interpretação. Alguns dizem que é uma festa de primavera, assim, anterior ainda, uma festa de natureza. E que os próprios judeus já deram uma, fizeram uma leitura histórica da sua memória. Mas isso são pesquisas aí. Professor Marcha, então, e para os ateus, o que significa esta data? Como que se comemora, não se comemora? A simples negação tem algum resultado? Se faz alguma coisa? Não, meu papel não é de negar, mas de compreender. O ateu trabalha a religião como um fenômeno riquíssimo da história da cultura e que explica muitos fenômenos da mente humana, das sociedades, das simbologias, dos comportamentos, da história da arte, da história da literatura. Portanto, não é um momento de negação, mas de compreensão, de entender quais são os processos que estão ali representados dentro de uma elaboração cultural, como são as religiões, patrimônio da humanidade. Há um legado, há informações, há reflexões. Como o padre Suzinho muito bem disse, hoje esses ritos muito antigos estão impregnados de comportamentos, sim, que não tem nada de religioso. O Natal é uma festa muito pagã, as pessoas se reúnem para comer e beber. A Páscoa, e o que as pessoas falam nessa semana, é no bacalhau, não é no rito, na reflexão, no martírio que isso impõe, como nas sociedades antigas, se vivia muito fortemente o período da quaresma, que era um período de retidão, de recolhimento. E, para mim, como historiador das religiões, como alguém que tenta entender esse fenômeno numa escala simbólica e histórica, como ocorreu, como se produziram os documentos disso, sempre chamou a atenção a dimensão trágica do evento. Porque, em essência, é o momento máximo do sacrifício. O que os evangelhos narram é um fato gravíssimo, terrível. Se a pessoa realmente entra no texto e na compreensão do que representa aquilo, da ótica da sensibilidade religiosa... A crucificação, tu queres falar? Todo o processo, porque Cristo tem consciência de que ele será sacrificado. Ele será a vítima sacrificada em um processo ritual. Ele é, na narrativa bíblica, o filho de Deus. Então, ele representa o grau máximo da condição humana, próximo do divino, se não divino, conforme a perspectiva. E, na iminência do sacrifício, tem a famosa frase, que está celebrada até em música, é do Chico Buarque. E que, quando a gente traduz, o professor Padre Sozinho, eu me defrontei com essa passagem bíblica, é uma das passagens mais trágicas da bíblia, porque Cristo, defrontado com o seu destino, que ele compreende, ele fala em hebraico e em grego, o texto é em grego. Mas ele fala assim, Abba, E depois, Pater, assim, Pai, Paizinho, afasta de mim esse cálice, mas se for essa a tua vontade, que assim seja consumado. Então, ele sabe que ele está sendo entregue para um sacrifício diante da sede de sacrifício do seu pai, a autoridade máxima desse universo religioso, Jeová, e depois, domesticado por uma ética mais complexa, no cristianismo do Novo Testamento, no fim, onde o Jeová se platoniza, digamos assim. Então, essa situação encaminha um conjunto de provações, no vocabulário religioso, a gente chama o augmentum, é quando se prepara a vítima por sacrifício, e ao final, Cristo é sacrificado. Isso que acontece. Então, muitos cristãos ficam chocados quando percebem a crueza da narrativa, que é, em alguma medida, um assassinato, uma pessoa é executada, assassinada. O que era comum na época. Sim, todas as épocas têm, né? Condenações à morte, enfim. Hoje também, né? Muitas nações têm isso, mas ali com a dimensão ritual. Sim, sim. Que gerou, claro, uma série de acusações da mais alta violência contra o povo judeu, por exemplo, que foi vítima de perseguições por muitos séculos, porque atribuíam a eles a culpa pela condenação de Cristo. Eu tenho amigos e amigas judeus que sofreram na infância constrangimentos porque acusavam eles de serem responsáveis pela morte de Cristo. Ora, Cristo foi julgado em um tribunal romano, Pôncio Pilatos era um mandatário romano, e a causa da sua morte do pontifício ritual é a vontade de sacrifício dentro da ótica do ritual em que Jeová exige isso. E esse sacrifício ocorre após ele ao desenvolvimento desse rito e aí a parte de desenlace, o nó e o desenlace, que é quando há o renascimento, e aí como o professor Suzin levanta, há a possibilidade de interpretarmos como um rito agrário, de morte, renascimento, ciclos que também estão no dionisismo, em outros mistérios de Eleusis, mas a essência é profundamente trágica, é patética, é a ideia do sacrifício. O senhor acha que os cristãos de hoje veem da mesma forma como o professor Marshall está falando, ou a questão da ressurreição é mais forte? Olha, praticamente é uma meditação cristã, por enquanto. Sim, porque é uma interpretação daquilo que está narrado. Evidentemente que em termos de pesquisa, em termos de história, em termos de teologia, a gente pode fazer uma interpretação sacrificialista e uma interpretação também, eu não diria, de certa maneira, anti-sacrificialista ou de desmonte do sacrifício também. Ao mesmo tempo que é um sacrifício, é também a revelação daquilo que acontece nos bastidores do sacrifício e que despotencializa o sacrifício. É por isso que, de alguma forma, seria, ao menos como afirmação teológica, a superação do sacrifício. Historicamente, não, porque historicamente se volta ao sacrifício. De fato, há uma ressacrificialização. Senão, não teria acontecido a perseguição aos judeus, não teria acontecido cruzada, fogueira, etc. Quer dizer, o próprio cristianismo fica sujeito a regredir. Mas a cruz, se tem essa culminância trágica, quando a gente confessa a ressurreição, confessa que a vida é mais forte que a morte, enfim, tem uma maneira poética de afirmar isso, a gente também está querendo dizer que o sacrifício está superado, que não há necessidade. Não porque ele fez o maior de todos os sacrifícios, mas porque ele desvendou o mecanismo que produz sacrifícios. Então, hoje, essa é a leitura que a gente está procurando fazer. Mas a leitura sacrificial é uma leitura que tem a sua própria realidade, digamos. É, porque ela está também, não apenas na cultura judaica, mas em uma antropologia muito mais ampla. Todas as culturas têm uma dimensão do sacrifício, o candomblé, o paganismo grego. E aí está a noção da expiação. Há uma culpa coletiva, há uma polução, um miasma, um conjunto de desequilíbrios que são imputados à condição humana, ao cotidiano, à guerra, à sexualidade, e que geram uma carga que vai se acumulando. Em algumas óticas, no judaísmo tradicional, no cristianismo, são pecados, são máculas. E essas devem ser espiadas. A ideia do sacrifício é que aquela vítima seja o veículo, o portador dessa carga. A vítima expiatória. ela estará redimindo o conjunto. Então, se imagina que o sacrifício de Cristo redimiria a humanidade, tal a dimensão que tem, sendo ele um filho de Deus ou uma própria divindade. Isso tem uma dimensão ritual. Isso se aplica não apenas à religião. Muitas vezes, em processos criminais, de culpabilidade, em processos políticos, quando há uma crise grave, há a tendência de ver um alvo, uma personalidade, como responsável, culpada e, portanto, capaz de espiar aquela crise com o seu sacrifício. E isso é uma ótica antropológica. Deixa eu já continuar o assunto com vocês? Você pode, deixa eu dar um lembrete antes de chamar o intervalo, porque você pode acessar a programação da TVE através do nosso site, que é tve.com.br e também não deixe de se cadastrar na nossa página no YouTube, que é o TVE Pública RS. Assim, se você perder algum programa ao vivo, poderá acessar num outro momento ou então até recomendar para pessoas que vivem fora aqui do Estado. Agora a gente vai em um rápido intervalo e já voltamos aqui com o debate. A proximidade da Páscoa, os seus rituais, os seus símbolos, melhor, a fé e a razão são assuntos do programa de hoje. Nós estamos recebendo o Frei Luiz Carlos Suzin, que é doutor em Teologia, professor da PUC e Francisco Marshall, que é doutor em História e professor da URGS. E você pode participar pelo 984-5163-522, que é o nosso WhatsApp. Não fique tímido, vai lá e participe aqui conosco com os nossos convidados. O professor Marshall falou no começo do outro bloco a respeito, assim, um pouco do sentido do Natal, principalmente, ou até da Páscoa, mas esse sentido mais externo da correria, das compras, do comércio. Como que se tem colocado, como os cristãos têm colocado isso para poder trazer mais, assim, para uma reflexão, para realmente que seja uma data de reflexão, as duas datas. Olha, do ponto de vista do calendário cristão, o Natal não é a festa mais importante, assim, falando com a liturgia cristã. O centro do ciclo litúrgico, do ano litúrgico, é a Páscoa. E quando o Natal não está ligado à Páscoa, o Natal é apenas um começo. E a Páscoa é a culminância. E a Páscoa é na manhã da Páscoa, na manhã em que a gente professa a ressurreição de Cristo. Porque, senão, a gente faz do Natal uma festa que leva a gente para trás. Leva para uma criança, leva para uma inocência que a gente perdeu, leva para uma espécie de nostalgia, de saudade, de uma paz que no mundo em conflito é um sonho. E isto, em vez de gerar alegria, gera tristeza, gera depressão. É a tal da síndrome de depressão natalina. Por quê? Porque o Natal se tornou uma festa desligada da Páscoa para o ambiente cristão. Mas ele também foi sequestrado por uma sociedade de consumo. Todas as festas foram sequestradas por uma sociedade de consumo. Por quê? Porque é uma festa de dom também. Isso é também da área da antropologia. Há festas em que a gente sente a obrigação de dar e receber dons para fortalecer os relacionamentos. Então, todos nós precisamos fortalecer nossos relacionamentos. Precisamos dar e receber. A Páscoa seria o chocolate. Nessas trocas e tudo. E, bom, esses dons, que, por exemplo, na narrativa de Natal, está naqueles sábios que vieram a Jesus, deram presentes. Os reis magos. Se tornaram também uma oportunidade para a gente comprar e vender. Então, há um círculo de dons que é a nossa obrigação de nos fortalecer como laços humanos e, por baixo disso, há um círculo de comércio, de compra e venda, que é aproveitar, eu diria, quase vampirizar a nossa necessidade de nos darmos dons uns aos outros e, assim, a sociedade de consumo acabou criando o seu próprio Natal, que não é mais cristão, claro, é pós-cristão isso. Concorda, sim. Sim, nós vivemos em um mundo pós-cristão, onde mesmo o cristianismo pode ser restaurado em uma dimensão ética, filosófica, cultural, literária, como fenômeno dessa natureza que é, ou seja, como objeto de reflexão. E de uma reflexão humanística, de uma reflexão social, não necessariamente guiada pela devoção da fé, que acredita que aquelas palavras são uma verdade revelada de uma autoria divina na qual o humano está subordinado a uma ordem teológica maior, porque essa ficção cultural foi há muito tempo desmontada. Os gregos iniciaram esse desmonte, a história da cultura esclareceu perfeitamente a todos que as religiões são fatos culturais, dialetais, étnicos, relativos, variáveis na história e que essa obsessão de uma verdade revelada é antes uma fonte de intolerância, de narcisismo e de guerra muito traumática para toda a história da humanidade. Portanto, essa dimensão pós-cristã que o professor Suzin, o professor Padre Suzin refere, ela se aplica a todas as religiões que podem, a partir de agora, ser objeto de uma reflexão humanística mais ampla, de uma reflexão interessada na história da cultura, na relação que isso tem com a história da arte, com a literatura em geral. E, claro, isso nos leva a repensar também quais são as simbologias que estão compondo isso agora em um ambiente em que não estamos mais com o risco de ser excomungados, proscritos ou demitidos das universidades, como ocorreu muito no passado, eventualmente até queimado em fogueira. Então, a gente pode falar abertamente das simbologias e, no caso da Páscoa, há uma etimologia que eu acho muito instigante, eu não sei se ela é 100% confiável, mas ela é instigante. Ela ocorre no período em que no hemisfério norte se iniciam os ritos de primavera. Maio, no calendário do hemisfério norte, é o mês de afrodite. Então, a floração, a primavera, a sexualidade desabrochando, e aí tem esse sentido de vitalidade colocado. E, em inglês, Páscoa é Eastern. E muitos, a partir daí, puxa uma etimologia que há também em outros falares anglo-saxônicos, que leva para o território da deusa suméria, Ishtar, Inanna Ishtar, que é uma deusa do amor e da guerra, cujo período, cujo calendário de celebrações era exatamente esse. E que, nesse caso, significa uma outra visão desse embate que nós agora vemos entre morte e vida. Porque aí, morte é guerra e vida é amor. O que compõe com a morte e sacrifício, vida e renascimento do rito cristão. E como explicar esse renascimento ou a ressurreição de Cristo hoje? Existe alguma... se pensa da mesma forma essa ressurreição, se os cristãos compreendem da mesma forma como vem através do tempo? Bom, primeiro a gente precisa explicar ali, seria explicar o que não é, porque em termos de... também a ressurreição pode se prestar muitos mitos também. mas na... atualmente, a mentalidade mais comum é como se ela fosse uma espécie de reencarnação única. O que também é um... é um... Que é diferente do que os espíritas têm essa compreensão. Sim, por isso que... e essa concepção não seria propriamente cristã. Concepção cristã é de que a... de que a... a fé... Bom, há uma diferença que eu devo fazer em relação ao professor Marshall, que... Está certo, a religião é uma dimensão cultural e... tudo que é religião é cultura e... e... toda religião só se expressa culturalmente. Apenas nós procuramos fazer uma distinção entre fé e religião neste caso. A fé como uma postura e uma decisão, uma espécie de ato de confiança, né? Que é mais uma decisão de uma liberdade pessoal também de se confiar, de crer em alguém ou algo maior. Tem uma dimensão antropológica, tem uma dimensão aqui nesse caso teológica. E depois ela se expressa pelas culturas, pelos dados religiosos, né? E nesse caso a ressurreição é um ato de fé, crer na ressurreição, mas não... mas dificilmente ela tem um suporte cultural adequado. Porque todo suporte cultural ele é inadequado para você falar daquilo que é para além do que seja a morte. Então aqui de fato nós estamos num limite da linguagem quando a gente fala de ressurreição. A gente pode dizer assim, bom, nós acreditamos que a última palavra daquele que nos criou não é a morte, não pode ter nos criado para a morte, mas nós acreditamos que a vida ainda é a última palavra. mas isso é uma espécie de profissão de fé, né? A gente pode expressar isso através da da expressão do corpo ressuscitado de Cristo e luminoso geralmente exatamente em contraste com as trevas do trágico pelo qual ele passou. mas é a precariedade da expressão religiosa diante de um ato de fé em que a vida é maior que a morte. E a fé? Como fica? Bom, assim, existem duas dimensões da fé. Aquela com a experiência psíquica individual que é um patrimônio do crente, ele tem aquilo como um grau da verdade e nesse campo deve ser respeitado porque é uma afetividade, né? Como a pessoa gosta de música, o outro gosta de esporte, o outro tem predileção por essa vivência íntima que é a fé, a piedade e os seus fenômenos. Outro é a fé na sua dimensão histórica, cultual, como fenômeno. Então, nós podemos entender, sim, como é gerada a fé, como ela é transmitida a quem ela serve, que processos ela favorece ou oculta. A fé também é um problema social porque ela favorece narrativas fantásticas de milagres, de protagonismos sobrenaturais, de situações que não são reais, de esperanças que a história não vai confirmar, de curas de doenças que quem oferece é a ciência nos seus avanços. Pode até ser reforçada afetivamente pela expectativa da fé, mas quem produz a cura é a medicina. A ciência tem procurado um pouco. Então, muitas vezes, muitos se consolam não havendo a cura da ciência em ter a força da fé na esperança de que isso vai resolver e isso é uma ingenuidade porque o fato médico é bem outro. E a mesma coisa se aplica ao destino das pessoas, achar que vai haver um milagre na sua vida que vai salvar e nesse sentido a fé pode ser um problema mais do que uma solução porque as coisas têm que ser equacionadas dentro de possibilidades reais e essa é uma possibilidade fantástica. Como eu digo, não é algo negativo em si, mas pode se tornar quando mal versada numa visão de destino, de sociedade. Eu tenho que encerrar, mas tem alguma frase que vocês queiram deixar, algum tópico sobre esse tema? Olha, eu queria deixar os votos de que os nossos telespectadores possam ter uma Páscoa muito em paz, muito cheia de esperança e cheia de alegria que é a grande mensagem da Páscoa. Certo, obrigada. Marshall? É, considerando que esse programa muito nobre da Fundação Pirata, da Etnia, da TVEA, se dirige a um público educado, um público mais sofisticado, é a reflexão por metáforas. O que esse fato cultural tão antigo nos permite compreender dos ritos por que a sociedade passa? Quem é o nosso bode expiatório atualmente? Quem está sendo sacrificado ou quem não foi sacrificado e deve ser levado a essa condição para que algo melhore na dimensão social? Algo que está contido na visão da Páscoa também. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Nós agradecemos aos nossos debatedores, professores Francisco Marshall e Luiz Carlos Suzy. A seguir tem o TVE Repórter, agradecemos, é claro, a sua audiência. E uma boa noite para você. e a sua audiência. e a sua audiência. andeucho E agora voltai. A minha audiência.